Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Olha, a Contabilidade Nordeste está avisando se você teve problema em declaração de imposto de renda Quer fazer correção? Dá uma chegada lá na rua, Mestra Janjão, 250 Então liga, que eles vão mandar um profissional lá 3222-1590 Quer fazer um uniforme personalizado como esse aqui, olha a galera do Montesclare Tênis Clube E como o nosso, é lá na Carine Leste Confecções, Rua São Geraldo, 56, lá no bairro Todos os Santos Aí depois você quer comer uma comida saborosa, dá uma almoçada lá, né, uma jantada Neguinhos, lanches e restaurante, churrasco, comida self-service, feijoada ao sábado, panqueca à noite Macarrão na chapa, é uma delícia Rua Padre Vieira, 474 Ou dá uma ligada que ele vai reservar pra você lá, 3832147650 São os patrocinadores do nosso Momento Esportivo Vamos bater um papo agora nesse bloco Com a galera campeã, só deu campeã nesse programa aqui hoje Só deu time campeão Montesclare arrebentou no Gime Jogos do interior de Minas Foi campeão geral E o basquete de Montes Claros, que é um dos melhores de Minas Que já ganhou o Gime Bicampeão, né, bicampeão do Gime Tá, brigando agora pelo tri Nós vamos bater um papo com o Boi O alarmador craque do Montes Claros E também com o Fredinho Começar com o Boi Boi, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo Bom dia, Rubão Muito obrigado pelo espaço Fico feliz por estar voltando aqui novamente Beleza Fredinho, seja bem-vindo Pegar aqui mais uma vez Primeira vez Garoto, craque de bola Atleta polivalente Seja bem-vindo, Fredinho Obrigado pelo espaço aí E estar podendo representar o basquete Que tem crescido muito para os últimos Que bom ver essa galera campeã aqui Hoje nós passamos pelo handball aqui De Bocaiuva, Montes Claros O vôlei, o futsal E agora o basquete Basquete que passeou Olha como foi o rodízio Olha o resultado aqui no final 100 a 20 Contra Pirapora O que que foi? Deu para jogar todo mundo Não foi nem treino Porque 100 a 20 não é nem treino É Boi Para a gente assim Toda experiência é válida Até porque Foi a nossa primeira competição do ano Então a gente está vindo de muitos Três meses de treinos seguidos E para a gente conta É sempre a experiência Apesar do placar Nosso time procurou jogar Forte o tempo inteiro Por isso que a gente chegou nesse placar Porque apesar do outro time Ser um pouco menos experiente Nós não quisemos demonstrar em nenhum momento Inferioridade de equipe nem nada Nem menosprezar Nem menosprezar A gente quis mostrar Que a gente sabe jogar Tudo que a gente treinou A gente aplicou E aí bacana que estava mesclado Você tinha agora A garotada lá do Montes Claros Tênis Clube Que está jogando gengue ainda 16 anos Carlos, Yuri Ronald Lucas, Marcelino Que mais esqueci mais gente aqui Vitinho Vitinho foi a sensação também Galera toda vibrante E Fredinho Que é um garoto Que jogou com a gente também Olha, não pensa por que ele está aqui Que é pequenininho Não, porque sobe muito Tem função maior do que a gente Né, Boi? É E aí, Fredinho Você já ganhou Já foi campeão do time As duas vezes que foi campeão Eu estava presente Uma com o Caramba Não joguei muito A outra Pude contribuir mais Mas eu sempre joguei futebol E quando eu vim para o Brasquete Eu sempre quis ganhar mais E com o time nosso muito bom Todo mundo de gente boa O Rogério me ajudou muito Você, Luindio Conversou lá com a gente Comecei com você E a gente pôde estar aí ganhando Sempre aí Levando o nome do esporte Isso é que é bacana Vamos ver um pouco aí Da semifinal A galera jogando E também da final Eu achei um espetáculo Porque um abraço para a Cacá A galera que está aí renovando O Rogério que foi embora A galera toda Gustavo Hugo O Alisson A galera toda O basquete Ele tem Além do handball Que tem sido renovado muito É uma das modalidades Mais difíceis Porque requer muita técnica Né, Boi? A gente que dá treinamento Você tem notado Que tem aumentado O número de participantes? Sim Como você falou de técnica Basquete é esporte De calibragem Sempre está treinando Os mesmos fundamentos Todo dia Então Nos últimos anos Nos últimos três anos Houve um acréscimo enorme De quantidade de atletas Até porque a gente não tinha Uns quatro, cinco anos Não tinha muita equipe Categorias de base E hoje nós já temos Tanto que três atletas Que começaram com a gente Três, não, quatro, perdão Começaram com a gente No projeto Três anos atrás Estão agora fazendo parte Da nossa equipe masculina Adulta Disputando campeonato Junto com a gente Isso é muito bacana Olha Vamos lembrar que esse cara Que acabou de falar aqui agora É um dos cestinhos Da competição Ele já foi cestinha A nível estadual Não fica achando Porque achando Que aqui é fraco A fase Não, porque não é Ele foi cestinha O Boi foi cestinha Na época do estadual Quando foi campeão O Boi joga também E ele Deixa eu ver aqui Quantos pontos ele fez agora 67 pontos Empatou com Outro de Montes Claros Aqui, ó 67 pontos Está empatado com o João Vitor Que é outro pivô E o cestinho Foi Jorge Paulo Lá de Vaz da Palma Com 98 pontos Você tem quanto de altura? Eu tenho em 75 É baixo, né? Você está bem É um 82 Um 82 A gente pensa que é muito baixo Para o basquete Mas a gente vê Que todo mundo hoje Fazendo enterradas lá A gente vai continuar Vendo mais imagens aí Da final E da premiação também Vamos ver um pouco Vamos ver um pouco Da premiação lá No Montes Claros Tênis Clube Confere E aí Se inscreva no canal 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 Boi, mais uma vez, amigo, parabéns Companheiro lá do Jogos da Integração também Parabéns, e o Boi, mais um título Obrigado, Rubão Agradeço a todas as pessoas que foram lá Torcer pela gente E mandaram recado e energias positivas É assim que o esporte vai pra frente também Com as pessoas que nos apoiam Muito obrigado ao canal aqui Por estar cedendo o espaço E obrigado, Rubão, por estar sempre lá Prestigiando a gente Beleza, pra finalizar Primeiro lugar, Montes Claros Segundo, Curvelo no masculino Terceiro, Vaz da Palma Quarto, Porteirinha Quinto, Pirapora No feminino, Montes Claros já tem vaga garantida Para a próxima fase Campeão geral, Montes Claros Oitenta e quatro pontos Segundo, Curvelo Terceiro, Pirapora O programa até chega no final E tem oferecimento da Contabilidade Nordeste Carine Lessa Confecções E Neguinhos Lanches E Restaurante Um abraço a todos Parabéns aos campeões Do Norte de Minas Boca-Uva E Montes Claros Um abraço a todos E até o próximo Você assistiu Momento Esportivo Oferecimento Carine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou o Carine Lessa E Contabilidade Nordeste Tudo o que você precisa